O governo prepara um pacote com correção no imposto de renda e promete aumento no vale-refeição para funcionários públicos. A reportagem é de Yasmin Costa. O Ministério da Economia está ajustando pelo menos três medidas. A primeira é sobre a correção da tabela do imposto de renda à pessoa física. A intenção é elevar a faixa de isenção do imposto, mas o percentual ainda não foi definido pela equipe econômica. Um projeto que passou pela Câmara e está parado no Senado prevê uma elevação da faixa de isenção dos atuais R$ 1.900 para R$ 2.500. Mas nesse projeto, o governo teria receitas extras com a volta da taxação de lucros e dividendos de acionistas de empresa. O entendimento da equipe econômica é que a mudança não precisaria de compensação com o aumento de outros tributos, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em paralelo ao plano de correção do IR, o governo desistiu de ampliar de 25% para 33% o corte do imposto de produtos industrializados. De acordo com o Executivo, o acordo para a ampliação da queda do IPI não foi cumprido porque os estados não respeitaram o acerto feito e congelaram o ICMS dos combustíveis no valor mais alto possível. Para a próxima semana, o governo também deve anunciar outras medidas com impacto econômico. Os funcionários públicos poderão ganhar um aumento de R$ 400 no vale-refeição. A iniciativa seria uma espécie de compensação pela falta de reajuste salarial. Muitas categorias ficaram insatisfeitas depois que o governo reservou um orçamento de R$ 1 bilhão e R$ 700 milhões para conceder reajustes prioritariamente à segurança pública. Por isso, a equipe econômica tem trabalhado com algumas alternativas. O governo também deve anunciar um programa de reciclagem que vai beneficiar catadores informais. A ideia é que até 800 mil pessoas que trabalham com reciclagem de lixo recebam até R$ 300 mensais. A proposta é que o programa seja bancado com recursos de empresas, sem dinheiro público envolvido.